Bom, carinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo Então, carinha, arrebenta o botão de gostei, beleza? E se inscreve aqui no canal Porque se vocês não deixarem o like no vídeo agora Eu vou parar de vir aqui no canal, né? Se vocês não deixarem o like no vídeo Vai ser o meu fim Vocês vão acabar matando eu, carinha Então, se vocês não querem fazer isso Por favor, deixem o like no vídeo agora E se inscrevam no canal E mandem esse vídeo pra dois amigos seus Se vocês não querem que eu morra, beleza? A cada like é um ano a mais de vida pro xaroto Pode ser? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Ai meu Deus, eu espero que ele esteja se comportando pra lá, viu? Ai meu Deus do céu Vai saber o que esse garotinho vai fazer, né? Ai, ai Pelo menos o meu avô e meu pai não sabem dele ainda, né? Xaroto! Vovô? O que é isso aqui? Aonde? Isso aqui Ué, uma flor, ué? Ah, no meio da madeira É, ué, uma flor, por quê? Agora você tá brincando de florzinha na madeira Por que você acha que fui eu? É, porque quem seria a pessoa... O Boruto não ia ficar colocando flor dentro de casa, né? Ah, e eu que ficaria Olha aqui, ó, hoje aqui, ó Hoje apareceu isso aqui Como que alguém moveu de lugar essa coisa? Como é que tu fez essa madeira aqui tão poderosa aqui Que nem com o meu... O meu Shidori roxo eu não consegui tirar Mas não fui... Ah, na verdade fui eu que fiz sim Fui eu que fiz Peraí, Saroto Você tá mexendo com o Mocotum, é? É, é Eu tô mexendo com o Mocotum E se não madeira? Não vi nada E se não madeira? Não vi nada de novo É que o meu estilo madeira é invisível Eu vou por isso Saruto, me conta agora Senão eu vou começar a investigar isso aí Se eu descobrir alguma coisa eu vou ficar furioso Ah, é, porque... Não imagino Eu tô tentando tirar de lugar A gente não vai conseguir Por que não? Porque é o meu estilo madeira invisível Mocotum Não é teu estilo de madeira Eu tenho certeza que não é seu chakra Que você tá aqui dentro Eu tô vendo com o meu... Inergan Tá bom, por favor Eu vou te contar Bom Sabe aquele inimigo que surgiu Há muito tempo atrás Que eu joguei fora aquele item sagrado Que tava aprisionado Do Katsuki 5, 4, 3, 2, 1 O que que é? Bom Aquela criatura meio que nasceu Aquele... Ai, meu Deus E agora? E agora? O que aconteceu? Bom E ele é meu amigo Hã? O que? Ele é meu amiguinho, ué Meu amigo? Bom O nome dele é Rigor Ki Ele é bem legal, vovô Juro Ele não é mau Ele é uma criança ainda Você tá fazendo amizade Com o ser mais poderoso do mundo É, ué O nome dele é Rigor Ki, ué De que tem? Ele pode destruir Olha isso aqui Eu sou a mamadeira dele Não consigo nem tirar do lugar É, mas você quer machucar uma criança, vovô Hã? Você quer machucar uma criança Tipo assim, ele é uma criança que tem 6 milhões de anos, sabe? Mas ele é uma criança 6 milhões de anos? É, mas ele é bem legal O que é? A gente tem que pensar em alguma coisa Vamos matar ele Não, vovô Ele é meu amigo Vou matar ele Você não vai conseguir matar ele Ele pode destruir a... Foi ele mesmo que... Ele confessou que destruiu o país d'água Ah, ele falou que sim Porque as pessoas não deixaram ele comer um peixe lá Por isso que ele destruiu o país d'água Ah, Saruto Olha o que você tá fazendo Mas eu vou... Mas vovô, você prefere enfrentar um cara como aquele? Ele é super forte É, você tem razão Você tem que falar com ele Não, mas como você vai... Vem aqui ver Vem aqui ver Eu vou te mostrar o que ele fez aqui ontem Vem aqui ver O que ele fez? Bom, vem comigo Vem comigo Ai, meu Deus do céu Você vai ficar até impressionado Tá vendo essas flores que nasceram aqui? Deixa eu ver... Pera aí... Olha essa floresta Ele que fez essa floresta aqui, vovô Meu Deus O quê? Meu Deus Esse chaca que está emanando aqui É, é bem poderoso, né? Eu sinto o chaca de algumas pessoas do país d'água Mas eu já falei com ele, vovô Ele não vai chugar mais nenhum chaca de nenhum país Eu meio que vou controlar ele, vovô Eu vou pegar a confiança dele Mas toma cuidado Se você irritar, é uma criança Eu também sou uma criança Saruto, mas não esquece que ele pode se irritar Vê como tu se irrita com qualquer coisa Eu não me irrito com qualquer coisa Você já se irritou? Não me irritei, não Irritou porque eu falei que te irritou Não me irritou Viu, ó Ó, ó Tá batendo em tudo já Tá vendo? Ah, vovô Mas eu vou conseguir Eu sou uma criança também Então eu vou conseguir irritar com ele Ah, eu espero que você consiga E divida as coisas com ele Se ele querer alguma coisa, entendeu? Ai, mas você tá falando de mim mais agora Lógico Tu quer fazer o quê? Se você disser não pra ele Ensine-se irritar Dizer, ah, eu quero isso Se não, eu vou destruir tudo Ah, eu falei não pra ele ontem Ele sabe que eu sou o irmão mais velho dele Irmão mais velho? Que história é essa? É, ele falou que agora eu sou o irmão mais velho dele Ai, meu Deus do céu Tipo assim, eu sou o irmão mais velho Mas meu irmão mais novo Tem seis milhões de anos Ai, meu Deus do céu O que foi? O que é isso aqui? Aonde? Aqui Um monte de coisa jogada aqui, ó Ah, é as flores que ele fez ontem Porque eu irritei ele um pouco Ele faz flores? É, ele tem aí que eu machuco de pétalas Também Mas essas pétalas fazem alguma coisa, será? Bom, ele meio que come elas Pra pegar o chakra delas Ah, então Essas pétalas são chakra Da energia natural daqui? Sim Meu Deus do céu Esse moleque tem um poder imenso Em suas mãos Ah, vovô Ele é bem legal Você vai conhecer ele um dia Ai, meu Deus Espero que Não seja de um jeito ruim Tá, agora eu vou encontrar com ele Porque eu vou pedir pra ele me ensinar A controlar mais energia natural Tá bom, vovô? Tá, eu vou ter que pesquisar algumas coisas Sobre portais de dimensão Otsutsu Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Viu? Meu avô ficou com medo dele Ele é mó suave Meu Deus Tá E agora? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu Será que ele tá se escondendo nessa floresta? Que ele falou que ia vir Que dá um rolê na floresta? Ai, meu Deus Onde que ele tá? Será que ele tá aqui dentro? Também não tá Não tá Ai, meu Deus Onde que ele se escondeu? Uhul Cadê você? Uhul Cadê você? Uhul Cadê você? Tá vendo oi não? Não Cadê você? Você jura que ele não tá me vendo? Juro É, tô chegando Cheguei Eu tava escondido Ah, não vale Você rouba E eu roubo? Você rouba Ai, eu tô me irritando Ah, agora tu tá ficando irritado Vem atrás de mim Vem, vem, vem Ah, eu vou ganhar de você O que você quer brincar de hoje? Fala pra mim Bom, você viu o pessoal que tava comigo ali? É, eu ia perguntar agora mesmo sobre isso Quem que é aquele cara? Ele é meu avô Ele é um cara muito legal Que é o avô? É Então ele é meu avô também? É, digamos que sim Hum, que legal Ele é um avô bem legal, né? Ah, ele é muito forte também Ele é forte, é? Ele é muito forte Ele tem alguns olhos mais fortes do mundo Ah, que maneiro Já ouviu falar do Sharingan? Hã? Já ouviu falar do Sharingan? O Sharingan e o Sharingan? Ah, sei, sei Aquele primeiro estágio do Inegani, não é? É, tipo de negu Só que o meu é a Ju Oh, Juzinho Deixa eu chugar um pouquinho Não, não, não Chá é fora Chá é fora Chá, chá Chá, chá, chá Ah, para de se irritar, Aguki Tem que aprender a ouvir eu também Aguki, eu sou seu irmão mais velho Respeita eu Vai respeitar o Ião? Tá bom Só fiz uma florecinha Não fiz mais nem mais Ai, meu Deus do céu, viu? Meu, você conheceu meu pai já? Ah, é verdade Eu conheci o seu pai O nosso pai, na verdade, né? Ai, meu Deus do Ião É, o nosso pai Aí ele me irritou um pouquinho Daí eu joguei ele para a parede Assim Aí ele ficou mó Se deixando de dor Assim, sabe? Você bateu no meu pai? Ele me irritou Aguki, você não pode Bater em todo mundo que te irritava Você tem que aprender isso Sem choro Você não pode bater em todo mundo que te irritava Tá, eu vou voltar Eu vou voltando já Eu consigo me desmetalizar quando eu quiser, sabe? Bom Eu quero te pedir um favor Que favor? Eu quero que você me ensine As suas habilidades naturais Com a natureza Eu quero ficar forte igual você Você? Sim, sim, sim Primeiro eu tenho que saber se você consegue Vamos ver se você consegue lidar Fica aqui junto comigo Vai Tá, tudo bem Segura minha mão Tá Vai Calma, não é para peidar Eu não vou peidar Eu não vou peidar Tá bom, então vai Ih Ih, junto Junto Ai Não, não deu certo Isso é só o meu poder Cada poder São diferentes Então vem comigo de novo Vem cá Ah, que droga Tchau, tudo bem Vamos lá Ó, vamos ver seu poder Tem que ser seu poder, hein Opa, 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 opa Esse chakra é diferente É amarilho Será que é meu? Esse chakra é seu Esse chakra é seu Lógico Ele se misturou com o meu E conseguiu fazer uma grande barreira de flor Nossa, que legal Mas eu achei que era mais Olha só Eu consigo usar o teu também, ó Ó Ah, beleza Agora você vai usar os dois Não, mas relaxa Você também consegue fazer, talvez Deixa eu ver se eu consigo fazer sozinho Fica longe Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus É difícil É difícil Eu acho que é por causa Que eu ativou junto Porque eu tenho um gatilho, sabe Aí você tem um chakra grande Natural dentro de você Só que você não consegue controlar Entende? Ah, eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai, vai, vai, vai Vai, 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 vai Calma, calma Não pode ficar berrando tanto Tá bom Eu vou me concentrar mais Tenho que me concentrar na energia Vai, pensa 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 nas flores O cheiro dela Essas coisas, vai Tá tudo bem Eu tô pensando Calma Com calma, charoto Isso Não é com coisa bruta Que você vai fazer isso Você tem que ser calmo Como a nature Isso Muito bem Nossa, que legal Nossa senhora Mas eu sou mais forte Eu sou mais forte Eu sou mais forte Meu Deus Você tá me irritando Então que tal Nós é mais forte Então Pronto Ah, pode ser Raguki Vem aqui Bom, você é um cara Muito velho Já, né Sim, sim Bom Pra você despertar Esse seu rinnegan Você tinha que ter Um sharingan Antes Não tinha Bom Como eu posso dizer As pessoas que eu suguei O poder Tinha sharingan E acabou misturando E evoluindo Meu olho Entendeu Então a origem Desse seu rinnegan Meio que verde É porque você Sugou pessoas Que tinham Sharingan Basicamente isso Entendeu Então se eu misturar Vários sharingans Ele vira esse rinnegan Verde Que é capaz De chegar A tchaca da natureza Isso Olha pra baixo Olha E você consegue Fazer isso Vai evoluindo Entendeu Tô começando a entender Então eu conseguiria Fazer isso no meu Será Sim Olha só aqui embaixo Podemos fazer Várias coisas Na natureza Desde a formação Disso aqui Olha Lagos Até a formação Da destruição E a lava Meu Deus Você consegue fazer Muita coisa Meu Deus Sim E até coisas Que vão além Do poder da natureza Tipo o que? Mas você não pode esquecer Bom Eu vou te mostrar Uma coisa Que eu não morte Pra quase ninguém Entendeu? Ai meu Deus Lá vem Você tá preparado Mesmo? Tô 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 Ó Isso aqui é um Um material de outra dimensão E aaaah Ah Meu Deus Que que é isso? É Eu sei Eu sei Eu só sei Que eu consigo Fazer várias coisas Entendeu? Desse tipo Eu consigo juntar A chacra de várias pessoas E fazer Materiais Que não são Nem desse mundo Entendi Meu Deus Raguki então Eu tenho uma ideia O que? Eu tenho um monte De sharingan Lá em casa Se eu colocar eles em mim O poder deles Me negando Igual o senhor vai despertar Será? Talvez você tenha que também treinar Junto comigo Entendi Raguki você sabe Que vai ter muita gente Atrás de você né? Ah Qualquer coisa Eu apago eles Asistência Você consegue fazer isso? Jó Cora Só Vou apagar aqui Ó Ai caramba Ai Nossa Desculpa Que eu errei Eu apaguei um porquinho Aqui perto Olha Aí pronto Viu? Mas você consegue fazer isso Com pessoas Eu acho que com ela Você consegue Consigo Presta atenção Eu só vou fazer um pouquinho Você Mas você não vai morrer Relaxa Ó Presta atenção Sentiu? Ai meu Raguki Tem que treinar mais Você não sentiu mesmo? Não Tem certeza que você não sentiu? Não Garoto Sua energia é muito poderosa Mas mesmo assim Eu consigo Apagar a existência sua Se eu quiser É só esugar totalmente Você não sente Porque a energia Está vazando Porque é muita energia sua Entendeu? Ah Então você não apaga Você suga a energia da pessoa Que acaba apagando a existência dela Porque a pessoa fica sem energia E tudo é composto de energia Ah Agora entendi Você só apaga a existência de energia Não apagar sim Não dá né Ah entendi Tá Tudo bem Eu vou voltar pra casa Eu tenho que resolver umas coisas E depois você vai continuar me treinando Raguki Sim Só vou fazer uma torre de lava aqui Rapidão Por que? É uma torre de lava É mais legal Olha só Raguki está perto da vila Ai Desculpa então Torre de água Pronto Mas você fez errado Ah Então assim Torre de água Ai Meu Deus do céu Raguki tem que controlar mais seu poder E sem sugar nada Meu Deus que eu tenho que sugar Se você sugar Eu vou ficar bravo Ai meu Deus do céu Viu Ele realmente acha que é meu irmão E filho do meu pai Ai meu Deus Tá Mas acho melhor manter ele aqui na família por enquanto Porque meu Deus Esse garotinho mais poderoso Meu Deus Eu nunca vi ninguém como ele Ai Mas pelo menos ele está com a gente né Imagina se ele tivesse contra a gente Ai Deixa eu ir pra casa Vai Deixa eu ir pra casa